E aí, beleza? Eu sou o Batera Zero 3, seja muito bem-vindo ao meu vídeo e olha só, estou ansioso para continuar a nossa campanha de One Piece. Estamos aqui jogando a campanha principal do game, tô curtindo, tô gostando, tá bem interessante. Vamos que vamos, vamos ver o que vai rolar aqui. Deixa eu ligar aqui o controle. Deus dos 500 milhões. Vamos que vamos, vamos jogar aqui as fases normais, deixa eu ver aqui, com quem que eu vou jogar aqui agora. Acho que eu vou jogar com o Senji. Joga com o Senji, joga com o Senji. Primeiro eu vou fazer todos os mapas necessários como principais, depois eu vou fazer em live os mapas de evolução. Vamos na missão aqui. Então aqui eu tenho... Ombri ativo. Nossa senhora. É muito forte, cara. O Senji é bem forte. Gostei. Nível 3. Nossa, ele bate bem bem, velho Olha isso Bora E eu acho que dá pra gente levar isso aqui O que é isso? Agora, você que está ganhando será? Bora, 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 Bora E é que dá pra gente levar isso aqui Você vai trazer o senhor E foi esse aqui E foi esse aqui O que é esse aqui? Você está no final do meu campeão Você vai trazer com você E o Sr. Prince Aqui está o meu dano. Aqui está o meu dano. Aqui está o seu dano. Está longe. Então, só aumentou o meu dano absurdamente. Onde estou no mapa? Aqui está o meu dano. Desculpe nos Guns 터 writers que não tem dificuldade para pagar no suporte atrás da mão ou ouvir conteúdo. Vamos lá! Faleي انقى um TakeOver Prime! Falei o TakeOver Prime! Falei o TakeOver Prime! Falei o TakeOver Prime! Vamos pois e não vai aprender que você ira me enlouquecer a sua cabeça. Muita direita, direita. Muita direita... Muita direita então... O que foi que você foi que vai ter? Um jogo, então estougonzizado. Tinha um jogo pra você. Tinha um jogo pra você. Toma Um foi O outro nem respirou Muita gente, cara Muita gente Seis mil hits, cara Seis mil hits, cara Opa Ele me alterou, véi Aí, tomou Dei no meio, véi Ah, morre Boa Bora, 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 bora Eu usei buff, né, velho Eu usei buff, né Muito bom O cara é muito bravo, véi Foi Esse foi Tem um líder aqui, véi Caramba Tem um líder pra caramba na tela, véi Foi Ok Ó É É É É É Es É É O Kroko é muito da hora, velho. Tá bom. Vai! O Kroko é a silêncio, que é um力. Está bom. O Kroko é um力. Quem vai conseguiria? A Silêncio é o力. Muito bem. O Kroko é um力. A Kroko é um力. O Kroko! O Kroko é um力! Ah Ah Um Ah Um Um Bom Bro O que é isso, o que é isso, o que é isso? O que é isso, o que é isso? O que é isso, o que é isso, o que é isso? Não! Não, não! Não! Não, não! Não! Não, não! Eu tô bem ruim! De vida! Ah, agora eu tô bem, agora eu tô bem. Tem alguém ali pra trás. 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 Tem alguém muito aqui pra trás. O que é que você vai morrer? Juro que você vai morrer. Não tem ninguém. Não tem alguém ali. O que é que você vai morrer? É isso. Não tem alguém ali pra trás. A üzere! O que é que você vai morrer? Já não me enganou. Existe tudo. Eu não tem vontade de morrer. Com o Inferno. Aelá o Inferno. Aelá tudo já morreram! E aelá o Inferno. Vいました,ansen! Minha cabeça por volta 80 anos de ag integrating a origem clausは? Minha cabeça por volta 80 anos de derivar. Por exemplo, Popeye h resurrect! Potence sopra. Mecate e reprodução. Considering as players,isten! Apenas uma alça. Você tem que entrar, você não vai falar. Você pode entrar! Diga! Fale! Faça. Fale! 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 Tchau! Tem um boss descendo aqui, hein? Vou subir ali, vou subir ali. Olha quem é, o Don Flamingo aqui, olha. Eita! Cara, é forte, velho. Dá pra ganhar, mas, mano, o bicho é forte, velho. Ele é forte, velho. Ele cauteriza muito. Não vou deixar respirar não, velho. Ele ficou roubado. Ele ficou roubado. Toma. Eu adoro o jogo assim, velho. Eu adoro o jogo assim, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.